Eeeh, capoeira! Eu sou o Mestre Brinco e esse é o canal Papoeira. Seja muito bem-vindo. Hoje, nesse reagindo, eu venho trazer um vídeo de uma grande perfumaria e cosméticos. Ela é fabricante de produtos de consumo, de bens de consumo. É uma multinacional. É poderosíssima essa empresa. E ela usa o produto capoeira como barganha para vender a sua imagem e seus produtos. Isso tem acontecido rotineiramente com o advento da internet. Isso é muito bom. Se você ainda não viu, tem um outro vídeo reagindo aqui desse canal. Que também é uma grande cervejaria, uma cerveja premium, uma marca de cerveja premium. Uma cerveja muito especial, famosa, que também usa capoeira. Uma propaganda maravilhosa. Se você ainda não viu esse vídeo, está aqui. Um, dois, três e já. Lá do outro lado do card. Viu aí? Pois bem, depois de terminar esse vídeo, vai para lá e confere. Antes da gente ir para esse vídeo em questão, não quero te enrolar. É um vídeo rápido, prático. Quero só te pedir. Não deixe de curtir esse vídeo. Você sabe por que quer ver se você ver o vídeo, termina, você parte para outra coisa, vai fazer outra coisa e acaba esquecendo. Eu estava conferindo o Analytics do meu canal essa semana. 90% das pessoas que acompanham o meu canal não são inscritas no canal. Sabia disso? De repente, você é uma dessas pessoas. Então, dá o like se você não é inscrito ainda. E se já é um espectador assíduo, recorrente do canal, olha lá para baixo. Se não é inscrito, se inscreve. Tá bom? Porque às vezes você gosta do meu conteúdo, gosta do nosso canal e se esqueceu de se inscrever. Quando você dá o like, você está dizendo para o robô do YouTube que você gostou daquele conteúdo que você está vendo. E o YouTube, entendendo isso, passa a te recomendar outros vídeos do canal parecidos com esse que você está gostando. Tá bom? Então, vou tirar três segundos para você me ajudar, nos ajudar. Um, dois, três e... Curtiu? Se inscreveu? Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos analisar o vídeo. Vem comigo. Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Gente, isso aqui é muito importante o que ele fala. Eu falo que eu fui um projeto que deu certo, abaixo de Deus, por conta da capoeira. Eu era ruim em muitas coisas. Mas quando eu conheci a capoeira, pela primeira vez eu encontrei alguma coisa que eu era bom naquilo que eu fazia. Sem muito esforço. Sem muito esforço excomunal. Era algo que fluía. Era realmente um dom que o Criador tinha me dado. Eu consegui aprender capoeira e desenvolver capoeira muito rápido. Era um dos melhores alunos da academia. Os mestres que me supervisionaram sabem disso. Que sempre fui muito dedicado à capoeira. Aprendi a tocar rápido, gostava de viajar. Então a capoeira me abriu perspectivas de vida. que, graças a ter tido a oportunidade de conhecer essa arte, me abriu um leque de possibilidades. Da realidade que eu vim, muito limitada. Na pobreza que eu vivia. E com tudo pra dar errado. Com mais influências cercadas 24 horas por dia. Se eu não fosse a capoeira, eu não sei quem seria eu hoje. Então eu entendo exatamente o que esse capoeira está falando. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se ele tivesse esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente... Olha que coisa legal. Um testemunho de uma criança falando, ele fez a minha vida mudar. Eu posso dizer isso. Também da capoeira, capoeira fez a minha vida mudar. A capoeira e as pessoas que me trouxeram à capoeira. Isso é muito importante, pessoal. Eu costumo dizer que nós que fazemos esse trabalho de base, os que o governo tinha que olhar com melhores olhos para essa galera. Não só da capoeira, mas que todo mundo que é do desporto ou que é da cultura, que faz um trabalho de base, principalmente nas áreas carentes, que está no dia a dia com aquela criança carente, aquela família carente, que vê a realidade daquela criança, que pega na mão daquela criança para ensinar, pega na mão daquele jovem para ensinar, para educar. Que às vezes, aquela criança vê aquele professor, aquele mestre, aquele instrutor de capoeira. Eu não falo de educador, não gosto dessa palavra. Quem educa é pai e mãe. Eu vejo que eu sou... Eu extruo, segundo a arte que eu aprendi. Eu vou dar a instrução. Eu fomento o apoio do pai e da mãe, mas quem educa é pai e mãe. Nem o colégio, o colégio extrui. Então, eu não digo que eu sou educador. Eu sou um instrutor. Eu extruo na arte da capoeira. Então, isso é de suma importância. E às vezes, um jovem, ele desobediente em casa, não obedece pai e mãe. Às vezes, não tem nem pai, é criado por mãe solteira. Mas ele vê na imagem do mestre da capoeira, do profissional de capoeira, uma figura paterna. E, se for um bom profissional de capoeira, ele pode tirar a alma dessa criança do abismo. Com boa disciplina, com boas conversas, com boa orientação de vida, de cultura e de desporto. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonista da história deles. Isso é muito legal. Legal, né, pessoal? Eu gostei muito. Isso tem sido muito recorrente na internet. Grandes marcas têm usado o produto capoeira para vender a sua marca, vender a sua manufatura. Isso é muito legal. Eu gostei muito. Isso tem sido recorrente. Isso valoriza muito a capoeira. No outro vídeo que eu falei, que é uma cervejaria, teve gente meio criticando. Mas capoeira... Gente, capoeira é desporto, mas também é cultura. Eu, por exemplo, capoeira para mim é mais cultura que desporto. Porque eu não sou atleta. Eu bebo. Eu gosto de tomar minha cervejinha, não tomar meu chopinho. Eu gosto de comer a minha carne de porco. Entendi. Enfim, eu gosto de comer uma carne gordurosa, costelada, uma rabada e um atleta. Olhando a capoeira como desporto, tem que se privar de muitas dessas coisas. Esse lado da capoeira, essa capoeira desportiva, para mim, eu não quero. Eu quero capoeira cultura. Tá bom? Tenho os meus motivos. Em outro vídeo, eu posso falar sobre isso com vocês. Mas o que vocês acharam desse vídeo? Deixe a sua opinião abaixo. Gostou? Deixe o seu comentário. Curta o vídeo e compartilhe com outros amigos para que criem juízo. sobre esse vídeo em questão. Tá bom? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E eu te vejo aonde? Eu te vejo no próximo vídeo. E capoeira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho